Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje o review do primeiro álbum do grupo de rap americano Wu-Tang Clan, o álbum Enter the Wu-Tang. É o primeiro álbum de estúdio do grupo de rap americano Wu-Tang Clan, lançado em 9 de novembro de 1993 pela Load Records. As sessões de gravação ocorreram no final de 1992, a início de 1993 no Firehouse Studio em Nova York, e foi produzido pelo líder de fato do grupo RZA. O título do álbum se originou dos filmes de artes marciais Enter the Dragon, de 1973, e The Chicken Six Chamber of Shaolin, de 1978. O som corajoso é distinto de Enter the Wu-Tang, The Chicken Six Chamber, criou um modelo para o hip-hop hardcore durante os anos de 1990, e ajudou a desenvolver o hip-hop da cidade de Nova York, a pró-eminência nacional. O som do primeiro álbum do grupo se tornou muito influente na produção de hip-hop moderno, enquanto as letras explícitas, bem-humoradas e de associação livre dos membros do grupo serviram de modelo para muitos discos de rap subsequentes. O álbum serviu como lançamento marcante na era do hip-hop, conhecida como Renascimento da Costa Leste. Sua influência ajudou a abrir caminhos para vários outros rappers da Costa Leste, incluindo Nas, Denatórios, Biggie, Mobb Deep e Jay-Z. Apesar de seu som bruto e underground, o álbum teve sucesso surpreendente nas paradas, chegando ao 41º na parada Billboard 200 dos Estados Unidos, vendendo 30 mil cópias em sua primeira semana. O álbum, em 1995, ganhou o certificado de platina pela Record Industry Association of America. Em 2020, o álbum ficou em 27º lugar na lista atualizada da revista Rolling Stones dos 500 melhores álbuns de todos os tempos. Em 2022, o álbum foi selecionado pela Biblioteca do Congresso para preservação no National Recording Registro por ser culturamente, historicamente e esteticamente significativo. O primeiro álbum do grupo de rap americano Wu-Tang Clan, Enter the Wu-Tang Just Six Chambers, possui 12 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do álbum. Enter the Wu-Tang Just Six Chambers do grupo Wu-Tang Clan. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.